Eu também quero jogar! Eu também quero jogar! Eu também quero jogar! Eu também quero jogar! Então vai, falta uma cadeira. O seu amigo também joga? Também joga? Então, mas tem que ser mais uma cadeira. Eu também quero jogar! Sim, tem que sentir uma cadeira! Então, malta, isto é o jogo das cadeiras. Vocês já sabem como é que isto é. Quem ficar de pé é quem sai. Não é? Não, agora vamos começar. Como é que é o teu nome? Eu? Sim. É o Pablo. Certeza que é Xavi? Então vá, a música vai começar. Já estão concentrados? Então quem ganhar este concurso, ganha uma viagem de ir de volta a pé até Lalfa. Está bem? Está combinado? É! 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 Ó! É! É! Já começa a batota? Olha, Fábio, já foste! Vá, sai uma cadeira, sai uma cadeira. Então... Ai, que batoteiros! Felicipe, você tá bem? Me deixaörung! Passa lá, está BACE On3! Tem que tirar uma cadeira agora. Vai lá. Espera aí, eu queria dar palmas ao Fábio. Tem que dar palmas ao Fábio. Aplausos 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 near The Aplausos If you get unos Donno Donno Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.